Você gostou? Aquita de desespero Então bora Feliz Páscoa E agora é O novo hit do leão É o André Tô enjoado, hein Guarguete Macarena Desseio o desafio Quero ver se tu aguenta Absurdo E o grega punk com o passinho da Macarena Mostra que tua grava vem jogando Representa Eu, Macarena Desseio o desafio Quero ver se tu aguenta Absurdo E o grega punk com o passinho da Macarena Mostra que tua grava vem jogando Representa Eu, Macarena Desseio o desafio Quero ver se tu aguenta E o grega punk com o passinho da Macarena É o André Vamos ver Desseio o desafio Quero ver se tu aguenta Absurdo E o grega punk com o passinho da Macarena Mostra que tua grava vem jogando Representa Eu, Macarena Desseio o desafio Quero ver se tu aguenta E o grega punk com o passinho da Macarena Mostra que tua grava vem jogando Representa Eu, Macarena O grega punk com o passinho da Macarena E o grega punk com o passinho da Macarena O grega punk com o passinho da Macarena Tchau, tchau.